Fala galera que acompanha o progresso aí, seja muito bem-vindo ao canal onde a gente compartilha dicas aqui de como melhorar sua performance né, como afiliado, como empreendedor digital, enfim, eu me chamo Guilherme, tá, tenho um canal aí há dois anos e ensino as pessoas fazerem renda pelo digital, beleza? Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, arrasta pra cima com a página do Facebook, certo? Vídeo rápido, objetivo, que é pra você ganhar tempo, eu ganhar tempo e o seguinte, vou deixar alguns links aí que me ajudaram na descrição, se você tiver interesse aí, entra lá, beleza? Vamos que vamos. Ó, a gente vai entrar no nosso Facebook, eu vou achar a página aqui primeiro, Alligators, certo? O projeto Alligator é um projeto aí de treinamento pra quem tá iniciando na renda extra, tá? Visita o site lá pra você fazer uma renda extra aí, começar hoje mesmo, beleza? Bom, vamos lá. A gente já tem a página, eu tenho um vídeo, vai passar o card aí como criar uma página no Facebook, beleza? Então a gente vai entrar nessa página, deixa eu carregar, beleza, estamos dentro dentro da página, aqui em cima tem essa barra aqui, tá vendo? Você vai clicar em mais e vai clicar em editar informações da página, beleza? Temos aqui o sobre, o nome da nossa página, a categoria e aqui onde tá site, tá vendo onde tá site? Já tem o site da nossa página, então esse é o site que eu deixei o link aí embaixo pra você ver. No caso aqui, você pode pôr o seu link de afiliado, entendeu? Então você criou a página, aqui onde é site, eu vou pôr o site e você coloca aí o seu link de afiliado, beleza? Colocou seu link de afiliado, você vai voltar, beleza? Volta. Temos aqui, vamos fazer um post de um store, criar um store, certo? Deixa eu achar uma imagem do nosso projeto, ó, vou pôr esse post aqui, ó, o da vinheta, vamos pôr o post da vinheta, beleza? Agora vem a parte importante, galera. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Agora vem a parte importante, galera. Você vai clicar aqui, ó, ver mais. Tá vendo esse aqui, ó, link? Então você vai clicar nele e saiba mais, beleza? O link, esse saiba mais, esse link que vai aqui, é justamente o seu link de afiliado e a gente compartilha. Beleza, foi compartilhado, vamos atualizar pra ver. Eu já tô no meu perfil, certo? Voltei aqui pro meu perfil, a gente vai por aqui, ó, página nossa. Tá vendo aqui que já carregou, certo? Vamos clicar aqui e aí, ó, como que aparece. Olha lá, ó, saiba mais. Vou baixar novamente. E aí se a gente clica em saiba mais, ó, pra onde que direciona, justamente pro site. Então você que é afiliado novo, quer ativar uma página, faça isso, beleza? Página no Facebook ajuda muito pra vender, tá? E aqui tá o site, navega lá, você vai ver um treinamento exclusivo aí, ó, pra aprimorar. Tá? Resumindo o treinamento aí, ó, tem aqui os depoimentos dos alunos já, beleza? O nosso treinamento, ele resume em você aprender a começar a operar, você recebe seu treinamento em marketing digital e você começa a ganhar dinheiro, beleza? Tem sete dias gratuitos aí, aproveita a oportunidade que tá tendo, beleza? Por R$19,90, gente, pelo amor de Deus, é o preço de uma pizza aí. Beleza, galera? Gostaram da dica? É isso. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E o interessante é você interagir. Beleza, galera? Tamo junto, valeu!